O PDT é do time de Lula, o time que vai mudar Salvador. Você conhece meu trabalho como vereador e médico. Sempre a serviço da saúde e da escola pública com educação integral e da geração de empregos. Sabemos que há muito a ser feito. Nossa cidade precisa resgatar sua autoestima. Precisa crescer com a participação de todos. Por isso criamos o Pacto por Amor a Salvador. Participe dessa luta. Meu voto está em suas mãos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos juntos para o Salvador. Salvador em primeiro lugar. Vote de Osvaldo Vigas. Um, dois, três, quatro, cinco.